Música Oi gente, estou aqui trazendo mais um vídeo para o canal E hoje gente, antes desse vídeo, agora deixa o seu like Deixa o like E se inscreva no canal Hoje agora a gente vai para... Para o pessoal Ah, pela mil vez na casa da Sofía Pela milésima vez Na casa da Sofía E olha quem vai hoje lá O Luke Uma orelhinha Olha que orelhinha, orelhinha vai O Luke vai na casa da Naná Pessoal Será que vai dar certo essa aventura? Acompanhe essa aventura no canal, hein? Deixa o seu like e se inscreva no canal, hein? Tá? Acompanhe a gente E também acompanhe o canal do meu pai que está no link na descrição Valeu gente A gente tem gincana legal lá do tio Lucas Bora Vamos Pera aí Lucas Ele está aqui na sua casa O Luke Curando a intensa de gato O Luke João João O que o Luke está fazendo aqui? Eu conheço o Narizinho Eu conheço o Narizinho Que Narizinho? Que narizinho O que o público que está fazendo aqui? Oi 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 Quem que veio aqui na sua casa? Quem? O Luke! Vai! O Luke! Luke, você veio na casa da Naná, Luke? Você já chegou na casa da Sofia? Sim! É? Sim! E você trouxe quem aqui pra brincar com o filho? Aquele rabinho! O que acabou de sair? Vamos lá ver o que ele tá fazendo? O rabinho, vamos! Vamos, vamos! Ele tá conhecendo a casa? O Luke agora fala dele rabinho! Será que o Luke escorrega nesse escorregador aqui? Sim! Será? Mãe, vamos fazer! Papai, você acha que o Luke escorrega no escorregador da Sofia? Eu acho que ele consegue! Vamos tentar, vamos! Tem que botar ele ali, vamos tentar! Deixa eu ajudar aqui! Vamos tentar! Vem cá, Luke! Traz ele aqui no Cacílio! Vai, vai! Vamos, vamos fazer! Olha a Lua! Vai, Luke! Não deu certo! O Luke não escorregou! Luke escorrega da Sofia! Olha a Sofia! Vamos dar um picolé ao Luke? Vamos, Sofia! Vamos! Eu vou pegar pra vocês darem um picolé pra ele! Que tal? Eu vou chupar a metade! Não! Ele já chupou! Vocês também já chuparam, já? Então, vamos só dar um picolé a ele? Vamos, João! Dar um picolé ao Luke! Lucas, filho, vamos dar um picolé ao Luke? Sim! Eu também quero! Não, agora só depois do almoço, agora a gente vai dar um picolé ao Luke! Tá! Luke! Ai, meu Deus! O Luque já tá me enganando a pontinha da Tia Dan! É o negócio que ele faz na noite com o pulizinho, é a pontinha da Tia Dan! Filho, que tal a gente dar um picolézinho ao Luke de morango? O que você acha, Sofinha? Que ele vai gostar? E você, João, acha que ele vai gostar? Vamos oferecer ele! Luke! Luke! Chama ele, Sofia, chama! Olha! Ele gostou! Nossa, ele gostou! Ah! Luke! Peraí, Luke! Tem que segurar o palito, senão ele come até o palito! Olha, João! O Luke chupando o picolé! Que delícia! Uau! Ó, Luke! Vamos lá! Deixa eu ver, o que a gente pode fazer? Você quer subir lá na brinquedoteca da Sofia? Quer brincar aqui? Você quer brincar aqui? Hein, Luke? Eu acho que ele quer! Ele até colocou o bico dele aqui! É mesmo! E a gente podia brincar com ele, né? É que eu tô assim? É mesmo! É o bico! Não, Lucas, filho! Deixa fechado! Deixa fechado! Olha a cabeça do Luke! Ai, meu Deus! Luke! O Luke colocou a cabeça ali, Sofinha? Sim! Ai, meu Deus! Eu comecei! Que tal a gente brincar de patinete? Vai, Lucas, filho! Vai! Eu ainda peguei meu bichinho! Pra me acordar com o brinquedo! Tá, não sabe nem o brinquedo! Deixa eu ver esse, Sofinha! Olha, Lucas, filho! Esse aqui tá com o Sofinha do dinossauro! Esse daqui eu gostei do dinossauro! É de quem, João? Esse patinete? Ih, meu Deus! É seu? Que lindo! Olha o patinete do João! Olha como ele é rápido! Meu Deus! Deixa eu ver! Tá muito lindo! Tá muito lindo! Olha! Faz um barulho! Barulho! Olha, Lucas! O patinete do João faz barulho! Tá muito lindo! 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 E aí? Vocês estão brincando de que? E no pula, pula? Bala, pula, pula! Hum! Nossa, mas vocês pulam muito alto! Você pula muito alto! Eu pulo mais! Mas e agora você vai aonde? Olha, se eu ver no reflexo, eu faço disso daqui! Meu Deus! Papai, eu vi uma borboleta! O quê? Eu vi uma borboleta ali, e depois ela ficou aqui. Será que ela tá no quarto do João? Hã? Eu acho que ela tá no quarto do João. A borboleta? Será? Eu acho que sim! Lucas, filho, você acha que a borboleta tá lá no quarto do João? Pode? Não, não tá. Mas ela entra por aquele buraquinho, por aquele buraquinho, não dá pra ver. Ela tá dentro. Ah, meu Deus! Que história! Será que aquela borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate? Será, Sofia? Não! O que você acha, Lucas, filho? Não é possível. Que a borboletinha tá na cozinha? Hã? Hoje é um mapa. Um mapa? Ah! Meu Deus! Um mapa de tesouro! Um mapa de tesouro! Tesouro, tesouro! Um mapa de tesouro! Picolé! Um picolé! Um picolé! Ô, Lu, que você tá gostando da casa da sua filha? Eu tô vendo que você tá super se divertindo aqui, hein? É uma caça da filha! 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 É minha caça da filha! É minha caça! É uma caça da filha! É uma caça da filha! Ó, daqui a pouco tem gincana! Aguarde! Lucas, filho! Meu Deus! Meu Deus! Nossa, que patinete rápido! Veloz! É da Sofia! É da Sofia! Nossa, é muito rápido! Ai! Luque! Cuidado, Luque! O Lucas, ele vai te atropelar! Não faz isso! Passou a mamãe! Não faz! Ai, meu Deus! O Lucas, ele vai me atrasar! Luque! Deixa a água da Sofia, hein? Vamos dar tchau para o pessoal aqui? Vamos! Vamos lá, se inscrevam lá no canal! Tchau! Tchau! Dá tchau aqui, Sofia! Dá tchau! Dá tchau aqui para o pessoal do canal do Lucas Filho! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!